Fala pessoal, tudo bom? Gente, hoje eu vim aqui falar de algumas promoções novas que entrou lá no meu espaço digital. Promoções, lançamentos, relançamentos, é isso mesmo. Então, se você quer ficar ligatinho, se inscreva no canal, deixa o like para ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Você vai encontrar tudo isso que eu vou falar hoje aqui, gente, é só clicar aqui, tem o link do meu espaço digital, você corre lá, aproveita essas promoções, não esqueça o cuponzinho de desconto, certo? E pode aproveitar muito mais, tem muitas promoções lá. Vou começar falando dele, que eu já fiz um vídeo da Rezeinha, deixar aqui nos cartas para vocês assistirem. O da Infinito, faz tempo que estão esperando esse perfumão aí voltar, tá, gente? O da Infinito voltou, corre lá, aproveita e compra o seu, tá de R$269,00 por R$160,65. E isso com o cuponzinho de desconto, certo? Porém, se você pagar no Pix, ele vai sair R$152,61. De R$269,00, gente, por R$152,61, é um desconto de R$116,39, 43% de desconto, um baita descontarço, um baita perfumão aí, como eu já falei, né? Outra, tá tendo desconto selecionado, para cliente selecionado, sabe? Veja lá, se o Una Infinito não sai mais barato para você. Porque, gente, eu vi esse Una sair por mais ou menos R$142,00, mais ou menos. Então, corre lá e veja se não está mais barato para você, certo? Gente, voltou também, essencial, exclusivo, floral, de R$239,00 por R$118,92. Se você pagar no Pix, vai pagar apenas R$112,97. De R$239,00 por R$112,97. Economia de R$126,00 a R$53,00 por R$104,00. Gente, menos da metade do preço do essencial, exclusivo, floral. Perfumão aí, sazonal, que não fica no Portfolio da Natura. E muitas pessoas pedem para voltar, né? Daí temos aí o relançamento da linha X Tucumã. Tem um conjunto aqui, gente, que eu achei muito lindo, uma graça. Que vem o hidratante de 200ml, mais a Necessaire. Maravilhosa. E eu já fui lá, já comprei para mim, que eu achei maravilhosa. De R$129,80 por R$76,42 com o cupomzinho, certo? Pagando no Pix, sai de R$129,80 por R$72,59 só, tá, gente? Hidratante, mais a Necessaire. Economia de R$57,21. 44% de desconto. Daí temos um kit com duas poupas de mãos X Tucumã, aquele desenho lá repaginado, né? De R$105,00 por R$53,55 com o cupomzinho, certo? Se pagar no Pix, vai pagar apenas R$50,87. Gente, estou falando de R$105,00 por R$50,87 em duas poupas de mãos. Economia de R$54,13, 52% de desconto. Você compra uma, ganha outra e ainda ganha um descontinho aí. Então, super compensa. Para você presentear aí, ó, presentinho, lembrancinha, perfeito para dar lembrancinha, tá, gente? Lembrando que não é a poupa da pequenininha, é a da maiorzinha, tá? Se eu não me engano, 75 gramas. Temos aí, super lançamento, frescor de X Tucumã. Eu só não gostei do tamanho. Natura, por que que eu não trouxe o tamanho normal? Eu não entendi essa. Mas, enfim, já comprei o meu também, logo chega o meu, vou fazer resenha igual pretinho para vocês, tá? Tá de R$77,90 por R$46,33. Se for pagar no Pix, sai apenas R$44,01. Economia de R$33,89, 44% de desconto, quase metade do preço aí no lançamento. Top, né? E caixinha de sabonete, não podia faltar, né, gente? De R$33,90 por R$25,42. No Pix, sai apenas R$24,14 a caixinha de sabonete. Economia de R$9,76, 29% de desconto aí. E para finalizar esse vídeo aqui, mas tem muito, mas muito, mas muito mais ofertas lá, tá, gente? Eu quero falar do Una Artsan, que está com super desconto e não é desconto progressivo, tá, gente? Se você quiser comprar só ele, corre lá e aproveite. Una Artsan está saindo de R$269,00 por R$137,62. E isso com um cupomzinho de desconto, certo? Porém, se você pagar no Pix, vai sair de R$269,00 por apenas R$130,73. Gente, estou falando Una Artsan por R$130,76. Está muito barato, gente, está muito barato. No meio de R$138,27, 52% de desconto. Ou seja, menos da metade do preço. Corre lá, aproveite. Promoções, lançamento, é só clicar aqui. Tem muitos itens lá agora, tem gente que está com 50% de desconto. Você coloca no carrinho, coloca o cupomzinho de desconto, vai sair o desconto que eu dou para vocês. E se pagar no Pix, sai mais 5% de desconto. Então, corre lá e aproveite. Deixa aqui nos comentários. Quem já correu lá, aproveitou, como eu, né? A linha Tucumã. Tucumã, será que é bom? Tucumã? Frescor? Eu sei que a linha é bom, porque eu já fiz resenha da linha aqui. Deixa aí nos comentários, quero saber o que vocês acham. Deixa o like no vídeo e curtir. Se ainda não me segue no Instagram. Tchau aqui no bloco de informação. É Silcio Santos, a linha oficial. Segue lá. E até a próxima, então. Tchau.